Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje, como vocês sabem, saiu aí o trailer do Kong vs Godzilla, Godzilla vs Kong, que eu já não lembro mais. E hoje nós vamos jogar uma pequena seleção de jogos sobre kaijus pro celular. Nós vamos jogar todos eles, esses aqui. E pra quem não sabe, nós gravamos hoje todos os nossos vídeos em live em twitch.tv barra no underline sofá. Vocês aí, vocês são o Team Kong ou o Team Godzilla? Comenta aí, deixa aí nos comentários. Eu separei 15 jogos aqui pra gente começar, vamos ver como é que vai rolar isso aqui, né, que eu não joguei nenhum ainda. Vamos ver esse primeiro aqui, activity and try, name, é isso aí. Godzilla Defense Force. Eu gosto de jogo, Babayu. Deixa aqui meu mic. Eita porra, tá chegando um monte de kaiju em Tóquio. Vai destruir Tóquio. Olha os besouros loucos ali, ó. Já avisei que vai dar merda isso. Ah, aqui eu toco, ok. É um tapzinho da vida, né? Sim, é muito fácil. Completei, maravilha. Que isso? Boa. Construção, legal. Joguinho de mobile básico. Ih, é tapzinho mesmo. É um tap de kaiju. Pronto, simples. Eu dou tapzinho no negócio, ele upa. Dou tapzinho no negócio, ele dá dinheiro. E eu upo, ó lá. Dinheiro upou. Maravilha. Que isso ia ser com os dois dedos assim, ó. Basicão, basicão. Tapzinho básico. A gente tá chegando gente grande pra bater em nós, gente. Olha a lagosta. Porrada na lagosta. Porrada e upa. Porrada e upa. Vem a carta do bicho. Eu ataco ela. Compete a missão. Bora, por Deus. Gigante. Vou te quebrar, meu filho. Olha o meu exército ali, ó. Que bonzão. Ah, aqui, ó. Tô. Tchau. Tu é meu, cara. É que vocês querem que eu dê dinheiro de verdade. Mas eu não vou dar, não. Ah, tem aqui, ó. De graça. Certinha. Muito boa. Só duas? Ah, tem a história dos bichos, dos filmes. Pô, isso é legal, velho. Gostei disso. Vamos pro próximo. Big Bad Apple. Esse tem cara de ser... Big Bad Apple. Segundo jogo de Kaiju. Ih, é o baralhão. Agora a gente vai com o jogo do Kong, né? How to play. Será que eu preciso saber? Muito difícil, né? Ele pula? Pula. Soca. A gente tá lá do meu celular. Ah, tchau. Nem vi ele pegando. Ele pega sozinho? Vou atacar o cara. Tadinho. Pra quê? Se lasca. Ó, boa, boa. Gente, que jogo lento. Volta aqui. Tinha um barco de não. Que isso? Tá aplaudindo o Kong, velho. Jogão, hein, tio? Chega. Vamos pro próximo. City Smasher. Chique. Ó, já tá mais lisinho. Ô, macacão. Vamos lá pro ponto lá no minimapo. Kong louco. É um cuzão, mano. Quebrando o hospital, velho. Prefiro essa visão. 2, 3, 2, 3, 2. Eita, o que é isso? Caralho, bichão. Tá putaço, velho. Tá putaço. Já foi? Eu completei? Eu nem vi o que fazendo. Bora pro próximo. Gorila, dinossauro, ataque. Bora lá. Eu prefiro o dinossauro, mas como a gente tá no hype King Kong vs Godzilla, vamos de gorila, né? Ai, mano, pode ser uma coisa muito trash, né, velho? Olha isso. Olha que terror. Ele mata. Gente, vira um rag doll duro. Nossa. Gente, que tragédia. Completei. Vou botar uma com o Dino, uma fase com o Dino, só pra gente ver. Olha, velho. O ataque é um alligatorzinho. Ele só corre, ele não faz nada. Ele nem ataca. Ele só corre. Ele só tá cabeçado nas coisas. Chega, né? Gorila Rampage City. Tenho esperanças. Qual o modo? One de Night. Tinha uma péssima ideia de vídeo. Vai ficar uma tragédia. Não funciona. Eu clico e ele não vai. Ela não entra. Não tem que dar dia. Pronto. De dia tem. Meu pai. Meu pai. O que que eu tô fazendo isso, velho? Ele nem pula o negócio. Não, não é boa. Eu não preciso disso. Próximo joguinho. Kaiju City. Ali aba no rabo. Online? O que eu tenho que fazer? Ah, é tipo um onlinezinho de fazer ponto. É um joguinho tipo Io? Tô indo bem. Gente, eu como prédio. Olha o tamanho. Mano, ele vai me comer, ele vai me comer, ele vai me comer. Filha do mamãe, velho. Pergi já? Como assim? Não é uma tragédia completa. Eu acho que esse Kaiju Rush é o que vai ser melhorzinho. Toque pra lançar. Eu tenho que atirar o Kaiju? Toque quando o círculo estiver maior. Ah, pra eu ficar quicando os bichinhos. Boa, Kaiju. Melhorar o poder, velocidade, moeda, poder. Vamos lá, retinho. Henrique do céu. Para de chicar, meu filho. Travou. Parou. E agora? Um Kongo. Ah, gente, legalzinho, vai. Tá aqui como um dos melhores. Próximo. Ih, gente, jogo trash, velho. Eita porra que o Kong tá armado. Caralho, é pra... Que isso? Não sei. Ah, não. Caralho, eu dei três tiros de bala e já abriu outro comercial já, mano. Não, gente, não merece. Esse jogo não merece. Monster Evolution. Eita porra. Tá todo travado também. Que desgraça. Olha isso, aqui tá rolando. Aqui ele tá andando. Na captura ele não tá andando, por alguma razão. Tchau. Monster City, Gorilla City. Select level. Nível 1, vamos lá. Mais uma tragédia de jogo. Gente do céu, velho. O que que é isso? Ué. Só quebra as armas, o resto não quebra? Gente, não dá nem pra mexer, é tão terrível que é isso. Eu tô travado, eu tô preso. Ele não dá ré. Tchau, menos um jogo. Ai, gente, não tem jogo decente, Kaiju. Monster Gorilla Rampage. Eita porra, mano, do céu, velho. Pra que que eu tô fazendo isso, mano? Por quê? Podia tá jogando um jogo bom. Às vezes tem intro, pelo menos, ó. Tem videozinho de introdução. Eita porra. Porra Kongão. Bora matar os soldados. Ó, isso dá uma movimentação melhorzinha. Aqui, tio. Que isso? Que isso? Volta aqui, caralho. Ô, chega aí, otário. O que eu fiz? Eu não consigo usar os ataques, velho. Sai daqui. Aqui, eu vou dar ali uma na cabeça, ó. Caralho, tio. Olha lá o outro da boca. O maluco da câmera travou total, velho. Nossa, meu Kongão é muito vesgo, mano. Morri. Chega, tragédia. Monster Rush. As coisas que a gente não precisa entender, né? Quanto jogo ruim, pra que isso? Mutante Rampage. Eita. É só ficar clicando stream spread, é isso? Parece que é. Morri. Simples, agora eu upo. Vou chegar cada vez mais longe. Joguinho, sei lá, né, gente? Melhorar a vida do bichinho. Nossa, que áudio estourado, hein? Meu pai. É realmente só isso, né? Eu vou apertando na medida que aparecer pra apertar e tá bom. Eu vou sobrevendo. Já foi. Pronto, próximo joguinho. Tower Kong. O que eu tenho que fazer? Ah! Já, já entendi. Aí sim, molecão. Acabando com o prédio. Acabando com o prédio. Fui preso. Fiz isso, gente. Rampage. Último jogo da nossa lista, molecada. UFB Rampage. Carreira. Ok, segura o botão pra mirar o seu pulo. Agarra o oponente. Por cima, pra dar dana. Gente, que coisa... Peguei. Otário. Toma, meu. Se lascou, meu fio. Tosqueira, não quero mais. Ganhei. Tá bom, gente. Tá bom, tá bom. Acabou. Foi o último. Gente, olha. Deixei esses aqui que eu não desinstalei. Porque eles não são terríveis. Eu só recomendaria o primeiro e o Kaiju Rush. De resto, velho. Não vale a pena. Não vale a pena. É isso. Não esquece de deixar o seu like. Se você tá animado pro hype do Kong vs Zilla. Zilla vs Kong. Que eu já não lembro mais qual que vem primeiro. Comenta aqui. Deixa aqui nos comentários. Vendo qual o seu time. Tamo junto. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E não esquece que a gente grava os vídeos aqui. Sempre ao vivo. Nas lives. Na Twitch. .tv. No Underline Sofá. É nóis. Até a próxima. Falou.